Música Serviço de Arto Falante, Trapa Trapa Vocês vão ouvando a música Enquanto vão comprando as pipocas desse rapaz de banco São pipocas, xexéu Cada saco queima quatro chapéus Olha o trabo É o serviço de urtandade pública, Trapa Trapa Ouça a sua melodia ao lado da sua namorada Música ao som, Trapa Trapa E lembre, cada beijinho é um trapa Agora vamos ouvir o cantor das multidões Sob gentileza dos pirulitos, suco piro Cada lambida é um suspiro A música intitulada, Caçá Sempre que até pergunto Se algum Lá vou se esconder Eu do seno Pra me responder Caçaco, caçaco, caçaco O amigo vai viajar? Não tem com quem deixar sua mulher? Não tem problema Chame de Dimacó, São Risé Pra colesterol E de queba seu gaio Meu interesse não precisa Deixa o teu que eu pego tua mulher Olha a hora certa Este é o serviço de alto-falantes Em colaboração com o Jornal Domingueires Jornal Domingueires é útil na sala E quebra o gaio no banheiro E a compração do chute baruloso Da filha do lê Aquela que é a prova de chulê Dos sapatos e frão A prova de pisão E as calças e frango A prova de preto E das cuevas do vovô Aprovadas em todos os testes E então, amigo Vamos continuar com a nossa música Oferecendo algumas horas de entretenimento Agora o nosso trecho comercial Afertaria das Confeitaria Maranhão Dois passos e um escorregão E agora vamos ao segundo comercial Com a amiga chegada uma pizza Pizzaria e zildinha Cada refeição uma corridinha Pizzar, pizzar Pizzar Pizzar, peraí O microfone é meu O microfone que roubou foi eu Você ficou beijando a vela Pizzar, peraí Vocês estão falando assim Tá saindo tudo na voz Tá todo mundo ouvindo lá Vocês são burres Vou recumar da tomadinha Faça o que eu quiser E vamos ouvir contra ele Cantou o romântico Anísio Francis com o senhor Mais uma luz se apague Mais um sonho que chega ao piz Mais uma vez meu forete Tá com bicose inimiga Bota a mão aí não Não bota a mão Vai botar a mão na noiva do Raulzão Que é a única pessoa que você vive pegando toda hora Vai botar a mão na noiva do Raulzão Aqui não E você que não sai da casa da Marieta A Marieta é joia A Marieta é meu amor Toda vida que o noivo dela sai pra tocar piano na boate Ele vai tocar nas trecas do piano Eu toco nas trecas da noite Você não manda fazer uma conclusão Tá todo mundo ouvindo tudo na voz E essa linda melodia Dalva oferece a de Jurandir Como prova de muito favor Dalva com Jurandir, rapaz Coitado do papo do Jurandir, né? Olha, se a Dalva fosse oferecer música A todos os namorados que ela tem Gastava agulhos O braço da vitória Ele chegava na metade do namorado Eu vou te dizer uma coisa Aqui nessa cidade A única mulher séria é a noiva do guarda Isso aí Nessa cidade Ninguém nunca viu E não pode falar nada dela Nessa cidade Agora, quando ela sai com o Dedé Pra cidade vizinha Aí eu vou te dizer Mas não respeita, não Ela vai dar pra mim Dá pra mim E ela sai nessa cidade É Mas não fica a casa, não É, meu tal Isso é pra vocês aprender É não falar dos outros, hein? Mas seu guarda, ele tava falando das mulheres aqui, não Falando da mulher da cidade vizinha Não conhece aqui a cidade vizinha? Que só tem jogador de futebol e mulher sem vergonha aqui Só tem jogador de futebol e mulher sem vergonha? É E como se chama essa cidade? É Barra do Sucuri aqui Minha mãe mora lá Ela vem a tá jogando um bolão E aí E aí E aí E aí Obrigado.